O mundo virou de pés pra cima É uma armadilha de satanás Mulher é com roupa transparente É uma armadilha de satanás Mulher é vestida com roupa de homem É uma armadilha de satanás É, brilhado com ela É uma armadilha de satanás O mundo virou de pés pra cima O mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus É uma armadilha de satanás O mundo virou de pés pra cima O mundo virou de patas pro ar Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha de Satanás Mulher de ministra é uma armadilha de Satanás Mulher de barriguinha é uma armadilha de Satanás Mulher de colar é uma armadilha de Satanás Mulher vestida com roupa de homens é uma armadilha de Satanás Homem de brinco, homem de trança é uma armadilha de Satanás Ei, cuidado com ele é uma armadilha de Satanás O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas proas Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha desata O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas proas Cuidado, cuidado povo de Deus, é uma armadilha desata O mundo virou de patas proas 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 A vida para 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 se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL